Aonde irá Tão apressada A andorinha pelo céu Voando assim Tristonha e tão sozinha E sem parar Vejo que sou Igual a pobrezinha Pois também vivo Sozinho a caminhar Porque perdi Em minha vida O meu querido amor E agora vivo Num tormento de dor Sem ter sequer razão Ela me desprezou Partiu com outro E nunca mais voltou O meu querido amor O meu querido amor Porque perdi em minha vida O meu querido amor O meu querido amor Com outro Com o meu querido amor E nunca mais voltou E nunca mais voltou E nunca mais voltou Obrigado.